MC 10G Quem tá ligado, tá ligado É o Luca An É os procurado É o mano chefe, pega No barraco ela brota E só quer os da mídia No bolso é o malote pra gastar Sabe que com a plataforma Os boys faz dinheiro fácil Só não pode tirar foto que o menor é procurado Faz fila da viola Pra chacar no meu barraco Faz fila da viola Faz fila da viola Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica As mulheres solteiras Que querem dar pra mim Vou tacar no peru aí Eu vou tacar no peru aí Eu vou tacar no peru aí O peru aí O peru aí 10G no beat É o brabo de Recife 10G no beat Tá errando nada, só falta No barraco ela brota E só quer os da mídia No bolso é o malote pra gastar Sabe que com a plataforma Os boys faz dinheiro fácil Só não pode tirar foto que o menor é procurado Faz fila da viola Pra chacar no meu barraco Faz fila da viola Faz fila da viola Ela senta na pica, ela senta na pica Ela senta na pica, ela senta na pica Nas mulheres solteiras Que querem dar pra mim Vou tacar no peru aí Eu vou tacar no peru aí Eu vou da grá, no piru aí 10G no beat, é o brabo de Recife 10G no beat, tá errando nada, safado